Agora é pra abraçar assim, ficar gostoso assim Dizer assim, é bênção sobre bênção Quando eu vejo você, meu irmão, é bênção sobre bênção Não tem como não ser bênção, Pastor Marcelo É bênção sobre bênção Aleluia! É bênção sobre bênção É bênção sobre bênção Vivendo cada dia no Senhor Diga pro seu irmão assim, olhando o olho dele assim, ó É bênção sobre bênção Mas também família, hein? É família agora, hein? Família é a vontade Irmã Esté Vivendo cada dia no Senhor Irmão, irmã Irmão, você também É uma bênção Maravilha, que seria Olha pro teu irmão agora, diz pra ele, é pra ele Se envolve aí Abraça teu irmão aí, agora é companheirismo, hein? Eu te amo Porque vejo Cristo em mim Quando eu vejo você, eu sinto em você A paz do Senhor, eu sinto em você, eu sinto em você, a paz do Senhor Vem a paz Vem a paz Vem a paz Vem a paz com meu irmão Vem a paz comigo Você é meu amigo Você é meu irmão Vamos repetir mais uma vez? É bênção Vamos repetir mais uma vez Ficou bonito Ficou bonito Ficou muito bonito Agora É bênção É bênção sobre bênção, pastor Marcelo Não tem como Pastor Raimundo, é bênção sobre bênção, pastor Raimundo Ô pastor Joestem Tem bênção maior, pastor Joestem? Eu vou olhar para o meu irmão Eu vou olhar para o meu irmão Pedrinho É bênção sobre bênção Você é uma bênção É bênção sobre bênção Vivendo cada dia no Senhor Abraça teu irmão agora, diga para ele Irmão, você também É uma bênção para mim Que seria da minha vida Diga de coração É do coração agora, hein? Olha os câmeras aí, olha os câmeras Aperte a minha mão Sinta meu coração bater Eu te amo Porque vejo Cristo, ei Vamos animar? Vamos animar? Vamos animar agora, agora! Eu te amo Vem a paz com Deus E eu te amo Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Tenha paz com Deus Tenha paz comigo Você é meu amigo Você é meu irmão Venha paz com Deus Venha paz com Deus Você é meu amigo Você é meu irmão Não dá vontade de parar Não dá vontade Vamos entrar na eternidade juntos Vamos entrar na eternidade agora Já estamos na eternidade, então Eu quero adorar Eu quero adorar Aleluia Aleluia Zona Letra Aufgabalia Eu quero adorar Av видas Eu quero adorar Espere Eu quero adorar Você que me adorar